A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que a CIDADE NO BRASI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BUNDAGALM BUNDAGALM E aí, o que é o que ele escreveu no canal do que ele pick? Por isso, a cada vez que 8 vezes a cada vez o cada vez que por cada vez que se a cada vez do que cada vez no quando está um homem, por cada vez que cada vez que esse o homem eu tenho um homem que tem um homem que se sobrevında um homem que se eleva. Os hães que são homens que o homem o homem que faz o homem deös o homem todo, que o homem que se trata todo e o homem que se trata. E aí, o que fizemos? Então, eu tenho que dizer que... ...5,6,4,8... Aqui nós fizemos 4,8... ...mais ele tem o valor por 5. Então, nós fizemos a valor... ...bamos... ...5,6,4... ...mais ele tem o valor... ...5,6,8... ...a gente tem o valor por 5... ...de o valor por 5... ...e o valor por 5... Então, hoje nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é o que é o que é o que é o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?